O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 23 de agosto. Concessão de incentivos fiscais está na pauta de encontro de contabilistas no interior do Estado. Circuito Gastronomia do Mar é destaque na Costa Verde. Escola de Samba Unidos de Padre Miguel inicia concurso para eleger as musas da comunidade para o Carnaval 2025. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. O Rio Previdência aguarda a resposta da Procuradoria do Estado sobre um parecer que questiona a validade do concurso de 2014. Os aprovados pedem rapidez nas convocações. O Rio Previdência tem hoje 123 cargos vagos, sendo 51 de especialistas em previdência social com nível superior e 72 de assistentes com nível médio. O último concurso para servidores do órgão foi o de 2014. E nesses 10 anos, 300 aprovados já foram convocados. Em audiência pública na Alerj, diretores do fundo e uma representante da Procuradoria do Estado se reuniram com deputados da Comissão de Servidores Públicos. O diretor jurídico do Rio Previdência, Marcel Gladulich, afirmou que existe interesse em convocar os aprovados de 2014. O órgão enviou um ofício em julho deste ano para a Procuradoria-Geral do Estado questionando a validade do concurso. A procuradora Juliana Benjó disse que o órgão ainda não tem um posicionamento definitivo. Pela Constituição, os concursos públicos têm duração máxima de quatro anos. Mas nos últimos anos, o Estado do Rio de Janeiro passou por dois momentos de calamidade. Em 2016, calamidade financeira. Em 2020, por causa da pandemia da Covid-19. Nessas duas ocasiões, os prazos dos concursos públicos foram suspensos. Os parlamentares pretendem se reunir com o Procurador-Geral do Estado para pedir rapidez no processo. Nós vamos propor à deputada Marta Rocha, tendo o processo SEI, que marque uma reunião com o Procurador-Geral, porque o nosso desejo é que se acelere esse parecer da Procuradoria, evidentemente, se possível, dentro da nossa ótica, de chamar os concursados do quadro de reserva. Porque também foi explicitado aqui que o próprio Rio Previdência tem esse interesse. Se há o interesse do Rio Previdência, e caso haja um parecer afirmativo da Procuradoria da validade do concurso, que no meu entendimento está válido, por causa das interrupções que aconteceram na calamidade pública de 16 e na Covid de 20, e as legislações que foram criadas aqui no Parlamento Fluminense, a gente precisaria depois, se tivesse aparecido, só o passo final, que é a decisão do próprio governador. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Uma equipe da CODIM, Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, marca presença hoje em Miguel Pereira, no encontro de contabilistas de todas as regiões do Estado. A CODIM vai aproveitar o evento promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio, para esclarecer dúvidas dos profissionais sobre a concessão de incentivos fiscais em território fluminense. O objetivo desta iniciativa é potencializar o crescimento e a entrada de novos investimentos no Estado, já que os contabilistas trabalham nos setores ligados diretamente aos incentivos fiscais nas empresas. De hoje até domingo acontece o Circuito Gastronomia do Mar, em Paraty, na Costa Verde. O evento reúne chefes do SENAC para a Cozinha Show, com preparação de receitas ao vivo, e degustação de pratos com produtos da região. As inscrições são gratuitas no local, por ordem de chegada. Os restaurantes do Centro Histórico também participam do evento, com cardápios especiais. No Largo de Santa Rita, acontecem shows e apresentação de DJs. A próxima parada do Gastronomia do Mar será em Angra dos Reis, de 27 a 29 de setembro. Terá início, neste fim de semana, o concurso para eleger as musas da Comunidade da Escola de Samba, Unidos de Padre Miguel, para o Carnaval de 2025. Serão selecionadas duas novas musas, que vão representar a escola nos eventos e no desfile oficial no Sambódromo, mantendo a tradição de valorizar os talentos e a força da comunidade. A primeira eliminatória será neste sábado, quando também acontece a escolha do samba-enredo na quadra da escola, a partir das 10 da noite, com entrada gratuita. A grande final será realizada no dia 13 de setembro, quando vencedoras serão coroadas. Em setembro, com a realização do Rock in Rio, a Cidade Maravilhosa será visitada por milhares de turistas de várias partes do país e do mundo. Na última edição, em 2022, 700 mil pessoas compraram ingressos. E como garantir a segurança destes visitantes? É sobre isso que o repórter Paulo Vitor Viviani vai conversar com o comandante do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Segundo os dados da EmbraTour, só nesse primeiro semestre de 2024, foram mais de 760 mil turistas aqui na cidade do Rio. E para isso, é preciso garantir a segurança destas pessoas que vêm aproveitar a nossa cidade, o nosso estado, os pontos turísticos aqui da nossa cidade. Vamos conversar essa manhã com o Coronel da PM, o Alisson Scherr, que é comandante do Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas. Comandante, como é o trabalho realizado pelo Batalhão de Policiamento? Primeiramente, bom dia, Paulo. Bom dia a todos que assistem à TV Alerj. O Rio de Janeiro é um estado que recebe 35% do turismo nacional. E, obviamente, essa vocação turística exige da Polícia Militar e dos órgãos públicos uma adaptação à realidade. E o BP Tour não é diferente. Temos procurado atualizar sempre os nossos conceitos, os nossos serviços, para atender melhor o turista carioca. E existe também uma importante parceria com outros órgãos e setores privados também para garantir a segurança desses turistas? Sim, com certeza. Pelo fato do turismo se tratar de uma dinâmica humana, nós não podemos deixar atores importantíssimos, essenciais, fora desse cenário. Como, por exemplo, todas as entidades do trade turístico, a delegacia especializada em atendimento turístico, que é um grande aliado, assim como todos os órgãos públicos que demandam serviços essenciais, que são a base do serviço turístico na cidade. A grande concentração de turistas é aqui na cidade do Rio, mas outras demandas também, por exemplo, na região dos lagos, em outras cidades que são pontos turísticos do nosso estado. Há também essa ligação com o policiamento de outras cidades? Sim, com certeza. Atualmente o BP Tour já tem alguns destacamentos de polícia turística, de policiamento turístico, como na cidade de Miguel Pereira e Angra dos Reis, já em vias de instalação em outros municípios, mas além do policiamento já estabelecido, 24 horas, nós também temos um programa de capacitação para agentes públicos municipais, onde policiais da nossa unidade ministram instruções que abrangem assuntos que são pertinentes à prática de segurança turística, e nosso policial vai até aquele município e presta um serviço de capacitação para aquele grupo de pessoas que a prefeitura apresenta. E temos tido resultado porque isso viabiliza uma aproximação muito grande daquela prefeitura, daqueles agentes públicos, e assim nós passamos a participar um pouco mais da realidade turística daquele município. Vicente, eu queria destacar também aqui, tem uma bandeira da Itália na farda do Coronel, eu gostaria que muitos policiais são bilíngues para dar esse apoio justamente ao turista, né, o Coronel? Sim, como o nosso turismo é fortemente internacional, existe a necessidade, sim, de que nós tenhamos uma boa comunicação. A ideia sempre é nos comunicarmos de forma a sermos bem entendidos pelo turista e o turista conseguir nos entender para que todas as orientações sejam muito efetivas. E por isso nós indicamos sempre no fardamento a bandeira da língua que aquele policial domina para que ele seja, quando ele for observado pelo turista, o turista já tenha a confiança de poder se aproximar e saber que ali ele vai conseguir ter uma comunicação bem mais efetiva com aquele policial. Comandante, nos próximos dias teremos o Rock in Rio, um grande evento que será realizado aqui na nossa cidade. Como é realizado esse planejamento para grandes eventos que acontecem aqui na nossa cidade? Sim, o Rio de Janeiro tem uma vocação de eventos como poucas cidades no mundo, né? E nós temos a expertise, a polícia militar, através do Estado-Maior da corporação, faz esse planejamento e utiliza nesse aparato diversas unidades da corporação, dentre elas o batalhão de policiamento em áreas turísticas. Nós atuamos sempre junto a pontos turísticos, a locais de concentração turística, mas, com certeza, o nosso histórico já fala por si e os próximos eventos que haverão, com certeza, serão carregados de sucesso como os anteriores. E quais são as dicas de segurança para quem vem acompanhar esses grandes eventos ou quem vem prestigiar os nossos pontos turísticos aqui do nosso Estado? Primeiro de tudo, o turista não se colocar em locais, em situações de vulnerabilidade. de adquirir produtos de empresas confiáveis, de ter cuidado com os seus documentos, os seus pertences, não se vulnerabilizar a ponto de se tornar uma presa fácil. Apesar de nós termos muita cautela quando o assunto é dicas de segurança, mas o comportamento do turista influencia muito nisso. Então, existe uma dica principal a ser dada nesse momento, é pedir para que o turista não se coloque na situação de vulnerabilidade, para que ele utilize serviços confiáveis, não aceite ofertas que pareçam ser muito boas, muito lucrativas, vantajosas. E fazendo isso, eu tenho certeza que a grande maioria dos problemas com turismo vai ser evitado. Comandante, muito obrigado pela participação. Importante trabalho realizado para garantir a segurança dos turistas que vêm prestigiar o nosso Estado. Vicente, volto com você no estúdio. É importante as dicas do comandante, e eu tenho percebido aqui, pelo menos no centro do Rio, os turistas estrangeiros andam em grupos. Importante que você não ande sozinho e fique em locais desertos. Obrigado, PV. Agradece ao comandante. Bom dia para você. Mostras de cinemas Tine Brasil, concerto em homenagem aos 90 anos do maestro Carlos Eduardo Prats, e a última oportunidade para conferir a exposição Luzes da Coreia no MAC, em Niterói. Tudo isso agora, na nossa Agenda Cultural. Está começando mais uma Agenda Cultural da TV Alérgica. Começamos essa edição com uma programação para quem gosta de teatro e um bom samba. O musical Léci Brandão, na palma da mão, está em cartaz do Tiago Ipanema Rubens Correia. O espetáculo reverencia a vida e a obra de Léci Brandão, que este ano celebra 80 anos. Na apresentação, grande parte dos 17 números musicais do espetáculo são composições de Léci Brandão, como a filha da dona Léci, ombro amigo, gente negra e preferente. Léci Brandão, na palma da mão, fica em cartaz até o dia 8 de setembro, sextas e sábados, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 7 da noite. A mostra Arte de Código Aberto, do artista programador Vamos, está em cartaz no centro da cidade e tem convite para vocês. Olá, aqui é o Vamos. Eu quero te convidar para a exposição Arte de Código Aberto, que acontece na Meta Gallery, na rua da Assembleia, número 40, de 23 de agosto a 25 de outubro. É uma exposição com obras criadas a partir do código computacional e é uma oportunidade para você explorar esses trabalhos e se conectar com eles. A exposição fica aberta para a visitação das 10 horas da manhã até as 6 da tarde. A entrada é franca. E neste sábado, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói abre as portas com o horário estendido até as 9 horas da noite. Uma ótima oportunidade para quem não quer perder a chance de visitar a exposição coreana, que se encerra neste domingo. A exposição Luzes da Coreia Festival de Lanternas de Jinju está em exibição no salão principal do MAC, oferecendo ao público uma experiência imersiva da cultura coreana. No sábado estendido, os visitantes poderão participar de uma ativação especial, capturando fotos únicas enquanto seguram as lanternas. Além disso, uma dança de luzes iluminará a fachada do MAC Niterói das 6 às 9 da noite, proporcionando um espetáculo visual inesquecível. O Palácio Tiradentes, em parceria com o projeto Música no Museu, apresenta um concerto que celebra os 90 anos de nascimento do maestro brasileiro Carlos Eduardo Prates. E tem um convite especial. Olá, eu sou a Tânia Prates. Eu sou o Michel Reyn. Estamos aqui para convidar você para o concerto em homenagem aos 90 anos do maestro Carlos Eduardo Prates, que acontecerá dia 26 de agosto, às 19h30, do Palácio Tiradentes, aqui no Rio de Janeiro, na série Música no Museu. Esse concerto vai unir a Orquestra da Grota com os músicos da COSIG, Centro Coral Sinfônico Infanto Juvenil, que foi fundado pelo maestro Prates e pela jornalista Aide Rocha Sintra. A apresentação acontece no Salão Nobre do Palácio e a entrada é franca. E para os amantes do cinema, entre os dias 27 e 30 de agosto, acontece a terceira mostra China-Brasil, na Casa de Cultura Laura Alvim. Nesta edição, sete produções chinesas inéditas no Brasil e sete nacionais, que já estiveram nos cinemas e integram a programação 100% gratuita. O produtor e documentarista Hélio Pitanga é o curador da moscra, que tem como objetivo promover um intercâmbio cultural entre os dois países e mostrar ao público suas produções audiovisuais. Entre os destaques nacionais estão Nosso Sonho, Pixinguinha, Um Homem Carinhoso, Macaleia, O Amor das Voltas, Raul, O Início, O Fim, O Meio e muito mais. Você pode conferir a programação no Instagram que está na sua tela. A pianista Cláris Verne está prestes a completar 88 anos e para comemorar, tem apresentação especial. Em um concerto que está agendado para a próxima terça-feira, na Sala Cecília Meirelles, a artista traz na bagagem duas indicações ao Grammy Latino e uma carreira cheia de prêmios, concertos, álbuns e reconhecimento internacional. Além da comemoração do seu aniversário, Cláris Verne também celebra o lançamento do seu último álbum. A apresentação acontece no dia 27 de agosto, terça-feira, às 7 horas da noite. É, muita coisa boa. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, o governador Levy Gasparian está com sol, 22 graus nesse momento, engenheiro Paulo de Fronten também com sol, 21 graus, Itaperuna com sol, 23 graus e Miracema, 23 graus também com sol. Vamos ver agora o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da Baía de Guanabara, o dia amanheceu ensolarado hoje finalmente, Ponte Rinita Heróica, bastante movimento como sempre, e nesse momento faz 24 graus, a máxima para hoje é de 37 graus e hoje deve ser o dia mais quente do inverno. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo de hoje. O Bom Dia Alerja termina aqui, se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arrobaalerja.rj.gov.br. Um ótimo final de semana para você e até segunda!